Se a única coisa que você tem por aí é o teu celular, então não te preocupa, porque eu resolvi te ajudar a gravar vídeos com mais qualidade com o teu celular. Vou explicar tudo, assim, sobre enquadramento, configuração de câmera, questão de zoom, até questão de iluminação também muito importante. Vou te ajudar quanto a isso, então vem comigo que esse vídeo tá completinho. Olá, que bom te ter por aqui. Esse é um espaço para profissionais liberais como você que querem criar conteúdo em vídeo de valor e com qualidade. Então vem comigo que eu vou explicar. São seis itens, tá? Passo a passo, seis itens para você gravar vídeos com o seu celular com qualidade. Vem comigo. Primeira dica muito importante é a questão do formato. Então, por exemplo, se você for gravar vídeos para o IGTV do Instagram, ele tem que ser gravado assim, na vertical, desse jeitinho assim na vertical. Agora, se você for gravar vídeos aqui para o YouTube, daí sim na horizontal. Então, cuidar com esse formato é muito importante. Lá para o Instagram, por exemplo, se tu grava um vídeo na vertical, ou melhor, na horizontal, tu não consegue programar esse vídeo lá pelo estúdio de criação. Então é importante que você grave em pézinho, até porque é assim que as pessoas vão assistir. Agora, aqui para o YouTube, de lado, essa questão do formato é muito importante. A segunda dica é configurar a câmera do teu celular. Então, assim, por exemplo, eu estou com a câmera aqui. Uma coisa muito importante que você tem que levar em conta é a qualidade do vídeo. Às vezes, tu tem o celular ótimo aí na tua mão, mas não está sabendo usar ele ao máximo. Então, por exemplo, esse meu aqui, ele grava até em 4K, que é aquele UHD. Mas não é o caso, porque senão vai travar muito para você editar, se for editar pelo computador. Então, eu recomendo ou HD 30 ou Full HD 30 frames por segundo. Então, os dois, a diferença é pouco ali no tamanho. Então, ou Full HD ou HD está resolvido. É muito importante você fazer isso. Outra coisa, pega aqui, ó, limpa a lente também, porque às vezes a gente deixa a lente suja. Isso faz uma diferença absurda. São cuidados essenciais para você trazer mais qualidade no seu vídeo. Aí pronto, né? Limpei a câmera, está tudo bonitinho, já está aqui em HD, em Full HD. A segunda coisa, ou melhor, a terceira coisa é a questão da estabilidade. Então, nesse caso, eu tenho uma Ring Lite que já tem um suporte para celular. Então, você pode ou ter uma Ring Lite como essa, ou mesmo um tripé na tua casa, ou mesmo você coloca, por exemplo, em cima de livros, alguma coisa nesse sentido. O importante é dar estabilidade, porque se tu pegar o teu celularzinho e segurar com a mão, vai ficar tremendo. Alguns celulares até têm a questão da estabilidade, mas o ideal é você deixar ele paradinho, ainda mais se for vídeos mais longos. E outra coisa muito importante que você tem que levar em conta quando você for gravar aqui, ó, sempre deixar o celular na altura dos teus olhos. Nunca ter aquele celular muito acima nem muito abaixo, porque se ficar muito acima, vai dar uma sensação de inferioridade, que você é inferior. E se ficar, assim, o celular de baixo para cima, vai dar uma sensação de superioridade. Então, cuidar quanto a essa altura e sempre, sempre olhar para a câmera. A minha quarta dica é em relação à iluminação. Aqui eu tenho uma Ring Lite. Então, assim, o bom da Ring Lite é porque é uma luz artificial. Então, não depende da luz natural, não depende de estar de dia ou de noite. Mas você não precisa disso. Você pode usar a luz natural, desde que seu rosto esteja totalmente direcionado para a luz. Porque se você fica um pouquinho de lado, já vai ficar sombra no rosto. Então, o ideal é que todo o teu rosto fique direcionado para a janela. Ou, no caso da Ring Lite, ela salva vidas, né? Tem a Ring Lite, que é esse caso que eu estou mostrando aqui para vocês. E tem a Soft Box, que a gente também está usando na nossa produção. Então, as duas são bem interessantes. Se quiserem que eu traga um vídeo explicando a diferença de cada uma delas. Mas, basicamente, Soft, algo um pouquinho mais Soft. A Ring Lite é uma coisa mais explosiva, mais para o rosto, realmente. Essa Soft Box, ela dá um clima um pouco mais tranquilo, digamos assim. Uma luz mais amena. Essa Ring Lite, para quem quer gravar vídeos, assim, mais próximo do rosto, é uma ótima aposta. O meu quinto ponto, e eu achei que eram seis itens, mas, na verdade, são sete itens. Então, o meu quinto ponto, guarda que tem mais duas dicas. O meu quinto ponto é a questão do foco. Então, assim, posicionou a tua câmera, botou no formato vídeo, clica na tela. E daí você vai ver que vai aparecer essa chavezinha, que é para você focar em você. Normalmente, o celular já foca automático, mas cuida com a questão do foco. Se for uma câmera, uma câmera profissional, por exemplo, daí você vai ter que primeiro focar em você, daí depois você vai lá. Eu, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Pera aí, calma aí. Ah! Eu, por exemplo, tenho a Jurema aqui, ó. Então, eu boto a Jurema no meu lugar e daí eu pego a câmera, foco na Jurema e depois eu vou lá, tiro a Jurema e gravo no lugar da Jurema. Mas, se você não tem câmera, porque você está querendo aprender como gravar com o seu celular, então é melhor, porque o celular faz foco automático, mas fica de olho nessa questão do foco. A minha sexta dica é a questão do enquadramento. Então, não adianta você vai lá, pega a tua câmera, posiciona de qualquer jeito, tem que cuidar, porque, ó, Matheus, mostra como que ficaria o vídeo se ficasse muito teto. Isso daqui é se tivesse muito teto. Então, teto é o que a gente chama essa distância da cabeça para a parte de cima. Então, não, centraliza certinho, deixa uma distância suficiente. Então, esse enquadramento é importante. E até assim, ó, do joelho para cima é chamado de plano americano, até por conta daqueles filmes americanos que o cara tinha que mostrar a arma, tudo, então, do joelho para cima. Da cintura para cima é plano médio e o mais pertinho é o plano close-up. O que eu recomendo? Faz mais da cintura para cima aqui, porque daí você consegue dar aquele zoom na edição. Vamos dar um zoom na edição agora, ó, esse zoom na edição que você consegue. Então, grava tudo nessa distância que fica muito melhor. E antes de eu dar a última dica, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, inscrita e também dá aquele joinha se você está gostando desse vídeo. Vou trazer mais vídeos nesse estilo, tá? A última dica é a questão do áudio, tá? Então, assim, uma dica interessante para que você possa captar mais a sua voz e menos o áudio de fora é usar o fone de ouvido, tá vendo que ele tem um microfone próprio? Então, você vai conectar ele aqui no teu celular, mas daí tu traz para cá, se quiser, esconde aqui, pode botar até um clips aqui, qualquer coisa escondido aqui e pelo menos vai captar melhor o teu áudio. Então, uma dica extra aí, aproveita o teu fone de ouvido para fazer ótimos vídeos com o seu celular. Então, tá aí, ó, tem luz, enquadramento, foco, agora a tua qualidade vai ficar profissional, hein?